Beleza galera, Jornada Francisco falando mais uma videoaula aqui pro canal Vou pedir pra você se inscrever no canal, dar um like no vídeo, ativa as notificações, comenta, compartilha Porque hoje a aula vai ser maneiríssima Tocando uma rapidinha, que na verdade já tá sendo tocando várias rapidinhas Vou ensinar você a tocar a música Batucada dos nossos tantãs, do grupo Fundo de Quintal Que também vai ser a versão simplificada da música Domingo do Sol pra Contrariar E em seguida eu ensino você a tocar Domingo Com harmonia mais sofisticada, pra quem tá do nível avançado já, né meu velho Vamos que vamos Como vai ficar? Vou tocar bem devagar pra você acompanhar aqui os acordes Coloca acorde, tira acorde Coloca acorde, tira acorde, igual o Daniel San Galera, tocar rápido é igual tocar devagar, só que rápido Então vou passar aqui o lento e você vai acelerando aí de acordo com a sua expertise Vamos nessa Samba A gente não perde o prazer de cantar Fazer de tudo pra silenciar A batucada dos nossos tantãs, no seu ecoar O samba se refez, seu canto me faz reluzir Podemos sorrir outra vez Samba Eterno delírio do compositor Que nasce da alma sem pele e sem cor Com simplicidade não sendo vulgar Fazendo da nossa alegria Seu habitat natural Seu habitat natural O samba floresce do fundo do nosso quintal Esse samba é pra você Esse samba é pra você Que vindo a falar A criticar Querendo escovar Querendo escovar Com a nossa cultura popular É bonito de se ver Domingo Domingo Quero te encontrar E desabafar Todo o meu sofrer Estar ao seu lado Esquecer de tudo Tudo que o amor Até hoje me fez sofrer Esquecer mais Daí pra frente é contigo, né, meu velho? Vai tocando essa mesma harmonia E tenta encaixar nos tempos da música Senão é muito mal, né? Beleza Agora eu vou ensinar você a tocar Domingo Com a versão original, tá? Olha eu disse Domingo Domingo Quero te encontrar E desabafar Todo o meu sofrer Estar ao seu lado Esquecer de tudo Tudo que o amor Até hoje me fez sofrer Até hoje me fez sofrer Esquecer da vida Que deixou ferida E que até hoje Não cicatrizou Tudo tem sentido Todo tem razão Olha, Rafael Com o teu rosto no erro Chega mais perto de mim Faça de contas que eu sou seu namorado, namorado Amar você é bom demais, é tudo que eu posso querer Se tudo você tem melhor, pior é te perder Final, amor, pior é te perder Amor, 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 pior é te perder Amor, amor, do meu Valeu galera, espero que tenham curtido Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like no vídeo, ativar as notificações, comenta e compartilha, valeu!